E tem um perfume gostoso no ar, a DASTE Cosméticos e Perfumaria trazendo sempre lançamentos e as melhores grifes em cosméticos e perfumes. Vamos citar algumas, né? A gente fala as melhores, mas é bom, né gente? Bom, aqui no DASTE você vai encontrar cremes e maquilagem da linha Matisse, Helena Kubstein, Lancome, Givenchy, maquilagem e tratamento, Clarins, Dior, Sky Gold, que é uma linha de fio de ouro, que é novidade no mercado, e maquilagem White & White. Certo, e aqui você vai encontrar também, na outra sessão, o melhor, shampoos, bronzeadores, condicionadores, todos também das melhores grifes e pra você ficar muito mais bonita e perfumada. E é claro que a DASTE também tem as promoções, eles estão mantendo algumas promoções da semana passada e essa semana trouxeram novidades pra você. Por exemplo, batom da Helena Holmstein você tá fazendo todos por quanto? R$17,00, com várias finalidades. Várias finalidades e por R$17,00 são batons muito bonitos e um... ele tem um toque, dá um toque todo especial, né? Aqui você vai encontrar White Diamonds, da Elizabeth Taylor, na promoção de 50 ml spray, tá saindo por quanto? R$42,00. R$42,00, uma ótima dica de presente. Salvador Dali é o Laguna, olha gente, R$16,00 de quantos ml? R$30,00 de spray. R$16,00 na promoção aqui na DASTE. E toda a linha Sebastian você vai encontrar de cosméticos e também shampoos, linha de tratamento, Sebastian, numa promoção super especial que eles estão fazendo. Quanto tem de desconto, por exemplo, nessa linha, Lizete? Tá dando 15% e algumas coisas é um desconto maior. Um desconto? Tem que vir conferir. Venha conferir mesmo, a DASTE Cosméticos e Perfumaria tá com promoção essa semana inteira. Inclusive eu queria dar um toque no domingo, dia 26 e dia 2 de abril vocês vão estar abertos. Estamos abertos. Fica de segunda a domingo, mesmo horário, das 9h30 às 19h. Alameda Jaú, número 1518, Serqueira César, pelo telefone? 253-88-49. E presente sugestões maravilhosas, as melhores grifes você encontra aqui. DASTE Cosméticos e Perfumaria.